Oi. Oi, câmera. Oi para você também que está atrás dessa tela. Vai chegando, fica à vontade, puxa uma cadeira, vamos conversar um pouquinho. Eu imagino que a maioria de vocês que clicou nesse vídeo já sejam meus amigos. Mas caso você ainda não me conheça, eu sou a Sara Panamogo, tenho 29 anos, sou natural do Rio de Janeiro, mas Curitibaia de coração. E estou morando na Bélgica já faz quase 3 anos. O que mais? Eu sou a Ariana, com a Serena escorpião e lua em gêmeos. Ah, pronto, agora 80% das pessoas fechou esse vídeo e não vai querer viver nunca mais. E dentre todas as outras mil características que formam isso do Maníquilos Fala está o fato de que eu tenho esclerose múltipla. Calma, respira. Essa reação é bem comum na real. E foi a mesma que eu tive quando eu ouvi essas duas palavrinhas saindo da boca do meu neurologista pela primeira vez lá nos anos de 2017. Lembra daqueles bons anos pré-apocalipse em que a gente achava que o Brasil nunca ia passar por um ano pior do que 2016? Mas enfim, se tem alguma coisa que ficou clara e cristalina pra mim nesses 3 anos convivendo com a esclerose múltipla, é o fato de que ninguém sabe absolutamente nada sobre essa doença. E o mais curioso é que mesmo ninguém sabendo nada sobre ela, mesmo assim a maioria das pessoas fica absolutamente apavorada com a simples menção a essa doença. Então, pensando em toda essa confusão e esse pânico em torno da esclerose múltipla, e também aproveitando que a gente está agora no Agosto Laranja, que no Brasil é um início de conscientização sobre a esclerose múltipla, inclusive por isso estou toda aqui laranjada, bem temática. Eu resolvi tirar essa ideia do papel, ou no caso pôr no papel, viu gente, porque eu escrevi até um roteiro, tá, pra gravar esse vídeo, então seja o final desse. Obrigada. E resolvi gravar esse vídeo pra poder desmistificar um pouco todo esse pânico em torno da esclerose múltipla. Então, eu selecionei o que eu acredito que sejam os cinco maiores mitos relacionados à esclerose múltipla, que foram coisas que eu ouvi um milhão de vezes já nesses três últimos anos, e eu acredito que a grande maioria dos esclerosados aí do mundo já tenham ouvido pelo menos alguma variação deles, pra que a gente possa entender ali algumas coisas sobre essa doença que atinge cerca de 2,5 milhões de pessoas no mundo todo. Então, não é tão larga assim, se a gente for parar pra pensar. Mas antes, um disclaimer importantíssimo nesses tempos de fake news, especialmente. Eu não sou médica, e muito menos nova na verdade, embora muitas vezes eu agio como se eu fosse. Porém, tudo que eu vou falar aqui foi baseado no que eu ouvi diretamente dos meus neurologistas, que são todos profissionais indivíduos e sabem demais sobre esse tema, ou foram tirados diretamente de artigos e textos científicos com dados confiáveis. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma lista com várias referências confiáveis que eu usei pra escrever esse roteirinho. E caso vocês tenham curiosidade e queiram se aprofundar mais no tema. Então, vamos lá desmistificar os 5 maiores... Não, não sou negra. É, vamos lá desmistificar os 5 maiores mitos sobre a escleros místicos. Ai, aquela doença do Stephen Hawking? Amiga, você vai morrer? Primeiramente, sim. Eu vou morrer. Você vai morrer. Todos vamos morrer. Mas, provavelmente, eu não vou morrer de esclerose múltiplo. Assim como a maioria dos esclerosados não vai morrer de esclerose múltiplo. A doença que o Stephen Hawking tinha não era EN, ou esclerose múltiplo. Mas, sim, ela, ou esclerose lateral aniotrófica. A EN e a ela têm muitas similaridades entre si, mas as duas doenças têm mecanismos fundamentalmente diferentes. Bom, então vamos começando com isso. Esclerose é um termo usado na medicina para designar qualquer doença que envolva o endurecimento de algum tecido ou de alguma outra parte do corpo. E faz favor de ir silenciando aí a quinta série que existe dentro de você, porque isso aí que você passou não é doença, tá bom? Isso significa que existem vários tipos de esclerose em que esse endurecimento é causado em várias partes do corpo diferentes que vão acarretar vários tipos de problemas diferentes. Então, pensa, por exemplo, na aterosclerose. Na aterosclerose ocorre o endurecimento do colesterol nas paredes das artérias, o que a gente popularmente chama de entupimento de artérias, né? Tá, então vamos lá. No caso tanto da EN quanto da ela, esse processo de endurecimento vai afetar o sistema nervoso. Ou seja, elas duas são doenças neurológicas. Não desconhecem ainda as causas de nenhuma dessas doenças, mas no caso da ela, uma boa parte dos casos parece ser causada por uma mutação anelêntica, tá? E aí o que acontece, na ela especificamente, é que o corpo começa a produzir algumas substâncias que são altamente tóxicas aos neurônios motores da medula espinal. E aí o que acontece é que esses neurônios começam a morrer, né? Eles vão morrendo e você não tem mais o mesmo controle sobre os músculos que esses neurônios controlavam anteriormente. E isso vai causando a atrofia desses músculos. Então, por isso a esconderose é meio atrófica. E aí, conforme os neurônios vão morrendo e os músculos vão atrofiando, a pessoa vai perdendo a capacidade de mastigar, de andar, enfim, até mesmo de respirar. Infelizmente, não se conhece ainda um tratamento eficaz contra a ela e isso significa que as pessoas diagnosticadas com ela acabam tendo uma expectativa de vida de aproximadamente 5 anos ao ponto diagnóstico. Agora falando da EM, ela é uma doença autoimune. O que isso significa é que o meu próprio sistema imunológico surta e começa a atacar o meu próprio corpo achando que eu me invasou. Mas, diferente do que acontece na ela, não são os neurônios como um todo que são atacados na EM, mas sim uma parte bem específica e pequena deles. Para entender melhor, vamos lá buscar aquelas aulas de biologia que você teve lá no ensino médio, né? Para ver se vai fazer sentido isso aqui. Então, vamos lá. Aqui está o neurônio. Toda mágica que acontece no teu cérebro, todos os comandos que o cérebro manda para o resto do corpo ocorrem em forma de sinapses, que são nada mais do que impulsos elétricos que são transmitidos de um neurônio ao outro através desses bracinhos aqui, também desses bracinhos comprinhos, que são chamados de axônio. Ou seja, o teu cérebro não é lá muito diferente da afiação elétrica aí da tua casa. E da mesma forma que todo fio elétrico precisa de uma capinha isolante para garantir que o impulso elétrico não vai se dissipar e vai chegar aonde ele precisa chegar, os neurônios também são revestidos por uma espécie de capinha isolante, que é uma substância gordurosa chamada mielina. Então, é essa camada de mielina que o meu sistema imune interpreta como se fosse um invasor e ataca gerando inflamações e atrapalhando essa transmissão das sinapses. Ou seja, os comandos vindos do cérebro é que acabam não chegando corretamente da forma que deveriam, para onde deveriam. E a partir daí vem toda a miríade de possíveis sintomas que podem existir. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais no próximo vídeo. Nossa, mas você tá tão bem, nem parece esclerosada. Bom, aqui a gente precisa entender que a ausência de sintomas não significa necessariamente a ausência da doença. Por exemplo, não é só porque a pessoa não tá tendo um ataque de asma ali exatamente na sua frente naquele momento, significa que ela não tem asma, certo? Aliás, mais importante ainda do que isso é entender que a ausência de sintomas visíveis não significa necessariamente a ausência completa de sintomas. Bom, como eu expliquei agora no mito número 1, o que causa todos os sintomas da N é o fato de que os comandos vindos do cérebro, de que as sinapses não conseguem chegar exatamente no lugar onde deveriam. Só que isso pode acabar atingindo um sem número de partes diferentes do corpo, e isso pode se manifestar em sintomas dos mais diversos tipos. E além disso, esses sintomas vão ser muito diferentes de organismo pra organismo, de pessoa pra pessoa. Tá, mas então vamos lá. Os sintomas mais comuns que a maioria dos escravotados vai experimentar durante a vida incluem dormência, que pode afetar várias partes diferentes do corpo, fadiga intensa, dificuldade de locomoção, muitas vezes dificuldade pra andar, falta de coordenação motora, dificuldade de dicção, dificuldade de controlar a bexiga e o esfíncter. É muito comum afetar a visão também, como por exemplo a visão dupla ou o movimento involuntário dos olhos. Podem ocorrer também algumas disfunções sexuais ou alguns distúrbios cognitivos, como dificuldade de memorização e confusão mental. Até mesmo depressão e outros transtornos mentais já foram ligados com possíveis sintomas mentais. Então, como você pode ver, diversos desses sintomas que eu citei agora simplesmente não são visíveis. E muitas vezes eles só são perceptíveis pra própria pessoa que tá sentindo. E às vezes até a gente mesmo duvida um pouco do que tá sentindo. Às vezes a gente acha, será que eu tô imaginando? Será que realmente? Será que não foi sempre assim e eu que não percebi? É confuso, gente. É difícil. Então você percebe que não faz o menor sentido você falar que uma pessoa parece ou não parece esclerosada? Porque na maior parte das vezes você não vai conseguir mesmo ter os sintomas. Ai, e no mais, pelo amor de Deus, vamos parar de querer saber mais sobre o que as pessoas estão sentindo do que elas mesmas, tá? Por favor, não apenas em relação a esclerose múltipla ou qualquer outra doença, mas na vida, tá? Obrigada. Mas, meu Deus, você é tão nova. Ah, Gini, só você não se fala disso. Mas a real é que você tá certo mesmo. Eu realmente sou jovem. Só que isso significa que eu tô exatamente no âmago da população em que a AM é mais excelente. Eu não faço a menor ideia de onde saiu essa noção esquisita de que esclerose múltipla é doença de velho. E, em português, a gente tem essa expressão, né, que é chamar o outro de velho esclerosado. Gente, primeiro que assim, péssimo, né? Vamos parar com capacitismo, que é tenso. Se vocês quiserem um vídeo depois sobre capacitismo, eu ia amar fazer. Enfim, deixem nos comentários, de repente, se vocês tiverem interesse. E, além disso, a AN também é mais comum quanto mais longe da linha do Equador, ou seja, quanto mais frio, né, o lugar. Ou, pelo menos, é isso que os resultados de todos os estudos globais sobre esclerose múltipla mostraram até hoje. Agora, se a doença realmente é menos comum quanto mais próxima ao Equador, ou se só é menos diagnosticada ou menos estudada nessas regiões, aí já é outra história e a gente ainda não tem como saber. Bom, e isso nos leva a um outro ponto muito importante, que é a dificuldade de diagnóstico da esclerose múltipla. O que não falta por aí é relato esclerosado que levou 5, 10, 15 anos ou até mais sofrendo com uma infinidade de sintomas diferentes até conseguir finalmente ser diagnosticado. E isso acontece por conta de três fatores principais. O primeiro deles é esse da grande diversidade de sintomas, né, que eu comentei. Em segundo lugar, a gente teria aí a falta de informação, falta de preparo dos médicos na hora de juntar as peças para fazer o diagnóstico correto. O que, diga-se de passagem, às vezes nem é culpa deles. Porque é muito comum que às vezes o paciente esteja sofrendo lá com sintomas motores, por exemplo, e acabe procurando um ortopedista. Ou então esteja sofrendo com sintomas visuais e acaba procurando um oftalmologista. Por mais bem preparados que sejam esses profissionais, muitas vezes eles não são especializados em doenças biológicas. Então, é comum que acabe passando batido algum outro sintoma que, a princípio, parece que não tem nada a ver. E aí, realmente, é muito complicado para o profissional, né, para o médico fazer esse diagnóstico. E o terceiro fator é o fato de que a maior parte dos casos de cirurgia múltipla, pelo menos nos primeiros anos, né, é do tipo remitente recorrente. Tá, mas o que que quer dizer isso? Quer dizer que a doença, normalmente, ela funciona, né, numa rotina de ataque e recuperação imprevisível. É como se, de tempos em tempos, o sistema imunológico resolvesse lançar ataque surpresa contra o sistema nervoso. Aí ocorre ali uma batalha, né, entre os linfócitos contra a bainha de mielina dos neurones, que é quando ocorrem os sintomas, né, mesmo. Aí esse ataque pode durar de, sei lá, três ou quatro dias até duas, três semanas. E aí, também, de repente, absolutamente do nada, o sistema imunológico resolve cessar o ataque e manda as tropas recuarem e acabou. E aí os sintomas cessam absolutamente do nada. Quando o ataque cessa, o sistema nervoso vai fazer o melhor pra se recuperar, né. Então, ele vai ali fazer as remendas onde a mielina foi atacada. E, normalmente, após os primeiros ataques, essas remendas ficam muito boas. E não fica nenhuma sequela. Então, segue o bairro normal, segue a vida. Só que aí, o que vai acontecendo é que, conforme vai passando o tempo, esses ataques vão ficando cada vez mais constantes, cada vez mais fortes. E vai ficando mais difícil do sistema nervoso fazer essas remendas. E aí, acabam, né, se acumulando essas inflamações, esses remendos, um por cima do outro, e acaba gerando a tal da esclera, né. Que seria uma cicatriz endurecida, né. Por isso, vou voltar lá, né. Lá no início do vídeo, ao tema de esclerose, né. Que aí, forma essa cicatriz endurecida. Que pode significar sequelas irreversíveis. Bom, e qual a consequência disso, né. Como, nesses primeiros ataques, o corpo se recupera naturalmente, sem nenhum tipo de tratamento. A maioria das pessoas acaba, simplesmente, ignorando esses sintomas, né. Porque, ah, nem era nada. Sumiu sozinho. E a frequência desses surtos, que é, né, como a gente chama, esses ataques no sistema imunológico. Não passa de uma ou duas vezes por ano, normalmente. Acaba, às vezes, levando, realmente, muitos anos até que se acumule uma quantidade de evidências, né. Suficientes para um diagnóstico ser inteiro. E aí, o grande problema é quando todo esse processo, né. Do diagnóstico, acaba demorando demais. E quando ele finalmente vem, a pessoa já tá cheia de sequelas, muitas vezes irreversíveis. Por isso é que é tão importante a gente prestar muita atenção e dar ouvidos aos sinais que nosso corpo dá. Oi, gente. Sarah do Futuro aqui. Só pra avisar vocês que, como esse vídeo já tava ficando um pouco cumprido demais, eu resolvi dividir ele em duas partes. Então, se vocês quiserem saber sobre os dois últimos maiores mitos sobre as teorias múltiplas, vão lá pro próximo vídeo. Eu vou deixar o link pra parte 2 aqui na descrição. Mas não deixe de assistir os dois últimos maiores mitos porque eles são os mais polêmicos, digamos assim. Então, corre lá e assiste e me conta o que você achou. Um abraço virtual em todos vocês. Tchau. 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 Tchau.